Agora tem um assunto importante aqui no Vermais que eu já adiantei para vocês, que são os mitos e verdades sobre o consumo do leite. Afinal, todo mundo consome leite, alguns mais, outros menos. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo a professora de nutrição da Unisociesc, Vitória Alves Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao Vermais. Muito obrigada, Mikael. É um prazer poder falar sobre isso, um tema tão difundido e às vezes com tantos mitos que é proclamado por aí. Com certeza. E para começar a nossa conversa aqui, já vou pedir para a produção colocar no mar, a gente produziu algumas artes com alguns mitos e verdades sobre esse consumo do leite. E aí vai ajudar a permear essa nossa conversa aqui também. Inclusive, a primeira pergunta é o seguinte, o consumo de leite de vaca é inadequado ou não é? O que você pode falar para a gente a partir disso? Mikael, o que você acha? Eu já ouvi muita gente falando que é inadequado, mas todo mundo consome. Na verdade... Eu não sei, mas a gente não sei. Na verdade, isso é um mito, né? Por que que... Onde surgiu esse mito? 90% da população é intolerante à lactose, população mundial. Mas isso a gente conta com asiáticos, né? Que tem uma população enorme e que não consomem o leite. E o consumo do leite faz com que a gente faça a síntese de lactase. Então, se a gente comparar com países nórdicos, né? Onde... No norte da Europa, por exemplo, onde se cultiva gado, ali 2% da população não é intolerante à lactose. Olha só! Quer dizer, é intolerante à lactose. Só 2%. Porque consomem a lactose. E esses nutrientes do leite da vaca, eles são importantes para a gente? Eles são importantes para a gente, tanto na fase de criança para a densidade mineral óssea, né? Para o desenvolvimento, quanto na fase adulta para a preservação, quanto na fase idosa, né? Para conseguir preservar essa densidade mineral óssea. E tem alguma diferença do leite comum, aquele leite em pó? Até o Adriano, nosso cinegrafista, fez a pergunta aqui para nutricionistantes. Eu achei pertinente e resolvi te perguntar também. Tem alguma diferença? Alguma mais positiva, negativa? Na verdade, só tem o tempo de embalagem, né? Quando aberto, como o leite em pó tem menos água, tem cerca de 3% de água, ele consegue conservar um pouquinho mais. Já o leite líquido, ele fica 87% de água. Então, quando aberto, ele estraga muito mais rápido, né? Ah, interessante. Mas só isso, preserva os mesmos nutrientes. Ah, legal. Agora a gente tem mais uma arte com mais uma pergunta aqui importante. E a pergunta é a seguinte, ó. Ó, leite de caixinha, ele perde os nutrientes no processo de fabricação? Tem conservantes que fazem mal à saúde? Como é que é isso? Na verdade, o leite de caixinha, ele é passado por um processo de ultrapasteurização. Ou seja, ele entra numa temperatura de 130 a 150 graus, mais ou menos, por cerca de 2 a 4 segundos. É onde os patógenos, né? Os micro-organismos que fazem mal à saúde, são eliminados. E isso a gente consegue consumi-los, né? De forma adequada. Agora, quanto aos conservantes? Pela legislação brasileira, a gente não pode colocar conservante no leite. O que acontece é que a gente tem estabilizantes. Estabilizantes vão estabilizar a proteína. Ou seja, elas passam por alta temperatura, chegam da desnaturação da proteína, elas estabilizam. Normalmente, o que se coloca é o citrato de sódio, um componente orgânico que já está presente no leite. Então, é colocado ali para estabilizar as proteínas. Mas conservante não é crime e é fraude. Olha só, eu até pensei em uma pergunta aqui, porque a gente tem uma comunidade rural grande em Joinville. Tem gente que tem vaca em casa. Aquele leite ali de casa, ele tem mais nutrientes que um industrializado? Assim, a gente pode afirmar ou não? Não podemos afirmar. Na verdade, para o proprietário consumir, ele vai ter que ferver o leite. Tem que ferver, né? Isso, para eliminar os micro-organismos patógenos. Com certeza. Tem mais uma perguntinha chegando por aqui, que é a seguinte, a produção vai colocar no ar a arte para a gente. O leite é um alimento com alto poder de gerar inflamações? Deixa aquele corpo inflamado ou não deixa? Olha, isso é um tema bastante polêmico, né? Na verdade, é difundido por aí, por vários gurus da internet, vamos dizer assim, que o leite é inflamatório. Mas, na verdade, não causa o aumento de citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo. Ou seja, os exames bioquímicos não mostram que proteínas inflamatórias, elas aumentam no nosso corpo. Então, não, não é inflamatório. Inclusive, estudos mostram que o leite é anti-inflamatório. Olha, que legal. Há mais de 10 anos, mas isso voltou à tona, né? E todo mundo fala que é inflamatório. Pessoas que não entendem, leigos e pessoas famosas, infelizmente. Muito interessante. Vitória, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. E, claro, o público sempre tem vez aqui no Ver Mais, a gente vai ler essa pergunta. E vamos ver qual será essa resposta. É a Kátia. A Kátia diz o seguinte, Boa tarde, sou intolerante. Esses leites sem lactose também me fazem mal? Por quê? Aquele leite de caixinha, né? Que tem no mercado zero lactose. O que a gente pode falar para a Kátia? Na verdade, eles têm a enzima lactase, onde faz a quebra, né? Tem vários graus de intolerância. Tem gente que não tolera. Tem gente que tolera um pouco, 250 miligramas, por exemplo, de leite, 12 gramas de lactose. E vai ter gente que não vai tolerar quase nada. Pode ser o exemplo dessa telespectadora. Olha só que interessante. Muito obrigado, Kátia, pela pergunta. Antes da gente ir para o último tópico, que no último tópico eu vou adentrar a minha questão pessoal, vou aproveitar para te perguntar também. Mas, primeiro, antes de eu fazer a minha pergunta pessoal, eu quero saber a pergunta do público e a produção vai colocar o que tem mais uma pergunta. Eu pedi e a galera está participando, você viu? Ótimo. Vamos ver a próxima participação aqui também. A Roseli, boa tarde. Eu queria saber o porquê, toda vez que eu como alguma coisa que tem derivado de leite, me ataca a rinite alérgica. Olha só. Isso pode ser por causa do leite? Olha, o que é interessante essa pergunta. Na verdade, não. Isso também foi muito difundido, né? Por falar que o leite é inflamatório. Mas o que acontece? Muita gente acha que o leite causa muco. Em comparação, por exemplo, com a água, a gente tem uma percepção diferente, né? O leite é muito mais viscoso do que a água. Então, a gente acha que causa esse muco, né? Foi até feito um estudo placebo, onde colocaram leite de soja para aqueles que achavam que o leite causava muco. E mesmo assim, eles falavam que causava muco. Então, é algo que é gerado por aí, falado por aí e, na verdade, não é verdade. Então, nesse caso dela, o leite não interfere na rinite. Não, não interfere na rinite. Olha só que interessante. Agora, vamos para o nosso próximo tópico. Se a galera de casa quiser mandar mensagem, ainda dá tempo. A produção vai colocar no ar esta arte que diz o seguinte. É muito verdade. O consumo exagerado de leite pode causar a intolerância à lactose? Acho que até volta um pouquinho no começo da nossa discussão isso, né? Na verdade, não. O consumo exagerado do leite não vai te causar a intolerância à lactose, né? Até vai produzir a síntese da enzima lactase. O que acontece é que muitos alimentos que contêm a lactose normalmente têm muita gordura, normalmente têm outros tipos de alimentos que podem causar o desconforto abdominal. E que pode ser o que acontece contigo. Ah, isso que eu ia te perguntar. Tu junta o bolo de chocolate, mais o café com leite, que já tem as gorduras, né? E pode ser que te cause um desconforto abdominal. De verdade, até me lembrou um outro alimento que eu consumo com café com leite também, que eu percebi que não me faz bem, é o pão com manteiga. A manteiga, ela tem alto teor de gordura também, né? Sim. Muita gente associa à lactose, mas às vezes é à gordura. Olha só que interessante. Que é mais difícil de digestão. Perfeito, então acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas aí da galera de casa. Porque realmente, todo mundo consome leite, então fica essa dúvida, né? Faz mal ou não faz? Mas a gente conseguiu perceber que o leite tem muitos nutrientes e que são importantes, né? Sim, e aqui nutrição é ciência, né? Não é uma opinião alheia. Então podem consumir leite assim como quiserem, né? Perfeito, maravilhoso. Agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. E vocês continuam aqui com a gente com muito mais assuntos.